E aí galerinha do canal, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês Tamo aqui ó, Rita Coraçu Bem raso, tá vendo aí, bem rasinho mesmo As vezes não geramos um bom resultado, mas vamos testar aí a massa do mineiro Hoje vou usar a massinha branca, essa aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês Que eu fiz aqui ó, que a água tá bem clara, talvez que a vermelha não dá bom Vou testar com essa aqui ó, banana e coco Pesce tranquilo, aqui a gente pega umas curimbas aí Vambora, cheguei aqui, vi duas traídas na beirada aqui, armei um pedacinho de carne no anzol ali Tô aqui pescando ó Ver se sai alguma curimba pra mostrar pra vocês aí Tamo junto, a galera tá comentando aí que tá vindo, não tá tendo resultado Não tá saindo, mas aqui o rio é assim mesmo gente, tem que insistir Porque o rio limpo assim, os peixes ficam mais escondidos, não aparece muito Mas tá aí Vamos ver uma pescaria boa pra nós aí Tamo junto, já vai deixando seu like, comenta, compartilha aí Vou mostrar peixe pra vocês hein, é nóis, bora Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tem eu passar água aí pere? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí 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 E aqui até a vaca tem uma vara para pescar E aí espera E aí E aí E aí E aí Não é? E aí E aí E aí e aí é uma cara lá no meu amanhã oi 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 oiis Vamos ver, ele ensinou o vestido de tamanho, não é? Que horror! Não tocou, não? Não, 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 não. Ele está indo, não, 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 não. Não, não. Vamos, vamos entrar na frente. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. ae ae Aí galerinha, ó Itacoraçu Massinha do mineiro aí pegando as corimba Bruta Aí galerinha, ó Falei que saia Massa do mineiro, corimbinha do Itacoraçu Passa lá galera, adquira sua massa Compra da vermelha, da branca Que você achar melhor lá Tá aí, ó Corimbinha do Itacoraçu, hein Sucesso, hein Bora, bora E aí galera Deixei a vara na espera ali Das corimba, deu uma parada Tá uma pescada de dourada aqui, ó Não faia não, tá Aqui tem eles Demais Vai acompanhando aí Meu Deus O dourado tá aqui, rapaz Nossa, mano Adorado, ó Boa, menino Boa, meninão Adorado, foi embora, menino Foi embora Boa o que que a gente passa para pegar um dourado para vocês galera tá vendo aí dentro d'água um cavalo d'água bonito gente tá filmando aqui aí dentro d'água galera olha muito show de bola se não ir atrás não pega né galera vai cortar tá passando a pedra vem aqui meu amigo foge não vem aqui vem vem aqui no pai 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 olha aí que lindo que douradão aí que douradão risão tá coraçu aí como é que o anzol importante na pescaria galera o anzol inline 2 barra 0 e aí a máquina de dourada e eu estou com força mesmo e dentro d'água e tirar aqui pescar mais embora o galerinha então é isso também sendo horário aí tem que ir embora também longe de casa meu só vou mostrar para vocês só isso aí tem que voltar um dia com mais tempo pegar só os dourados já é 5 hora galera vim cá agora um pouquinho bater uns dourados bom aí eu vou tirar um vou encontrar com o pai ali arrumar as coisas para a gente ir embora você gostou do vídeo deixe seu like comenta e compartilha dá uma força para o canal crescer cada dia mais aí é nóis tamo junto aí ó vamos ver que corredeira massa aqui tem eles vou fazer mais vídeos mostrando aqui agora que fica época boa começa o inverno não tá tendo muita coisa para esse comer qualquer isso que bate na água e esse entra então tamo junto aí até a próxima se deus quiser